Você chegou em mim, dizendo coisas que me comoveu Poeta foi demais, criando versos que me envolveu Você dizia a todos, que o melhor seria só você A tudo que fosse errado, a solução seria só você Engravatado, cheio de poses de amor pra dar Próxidos abertos, com um sorriso de fazer chorar Lindos olhares, lindas promessas pra me conquistar Belas palavras, com foguetório pra comemorar Tratante, salário justo, você me prometeu Menos impostos, você me prometeu Melhor estudo, você me prometeu Mas não me deu Novos empregos, você me prometeu E a moradia, você me prometeu E a segurança, você me prometeu Mas não me deu Dívida externa, você não resolveu Nova justiça, você não resolveu E o seu salário, você não se esqueceu E recebeu E recebeu E as mortomias, você já recebeu E as regalinhas, você já recebeu E as garantias, você já recebeu De um voto meu 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 De um voto meu